Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Me atiraram à força no chão. Disse que se fossem me violentar, preferia ser morto. Grupos de direitos humanos calculam que na última década, centenas de mulheres e meninas foram violentadas no Congo pelas forças dos rebeldes e do governo. Além do trauma, a maioria é rejeitada pelos maridos e nas comunidades. O número de homens vítima é difícil de calcular, principalmente porque eles têm vergonha de fazer a denúncia. Homens que são abusados sexualmente sentem raiva e se perguntam como isso aconteceu com eles. O fato é que cada vez mais homens são abusados. François, que foi violentado por uma gangue, conseguiu sozinho ir para casa e depois ao hospital. Primeiro, me senti muito envergonhado. Nunca ouvi falar sobre um homem ser abusado sexualmente. Mas quando vi que estava sangrando muito, tive que contar para as pessoas. François está se recuperando aos poucos. Ele deixou de tentar entender o que aconteceu. Mas a verdade é que há muitos outros homens que viveram a mesma história. O que é que há muitos homens que viveram a mesma história.